Música Tipo... Salve, salve galera! Beleza! Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Lohan E no vídeo de hoje eu vou cachear um cabelo crespo aqui na rua É isso mesmo galera, eu vim pra cá, trouxe minhas coisas E eu estou aqui pra gravar esse vídeo pra vocês Eu tenho certeza que você vai gostar Então você fica até o final desse vídeo Porque até o final desse vídeo você vai ver o cabelo top Se transformando do crespo para o cacheado Pra vocês não acharem que eu tô mentindo Eu estou literalmente na rua, mostra aqui meu câmera A rua ali tá, alguma pessoa ali, o cara que veio de cana ali, ó Estamos aqui pra fazer esse trabalho lindo e maravilhoso Sei que vocês estão ansiosos pra saber quem é Então eu vou ligar pra ele aqui Música 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 Fala Lohan Você tá onde mano? Você vai demorar cara? Tô te esperando já pô Música Música Fala Rafael, tudo bem? Tô chegando cara Daqui uns dois minutos eu tô aí já Música Música Galera, para me fazer essa finalização no cabelo dele Eu trouxe aí esse creme aí da Scala Que eu customizei e coloquei isso aí Uma escova jacaré Que ajuda demais na hora da finalização Outro pente ali pra separar o cabelo O borrifador pra deixar o cabelo dele úmido E o óleo de rícino pra deixar o cabelo dele brilhoso E fazer crescer mais rápido Música O cabelo dele está bem grande Olha o tamanho disso aqui galera Então o primeiro passo pra gente Cachar esse cabelo aqui É a gente passar o borrifador Pra deixar o cabelo úmido Em seguida pra vir o creme Então vamos fazer isso Tô gravando das horas Música Música Então galera Vamos borrifar Música E aí, o que tu acha desse cabelo? Vai ficar cacheado ou não vai? Tem que ser um profissional, né? Profissional? É Você vai ver como esse cabelo vai ficar Vem cacheadinho A gente tem um trabalho no YouTube Que eu falo sobre cabelo cacheado, viu? Daí o que acontece Eu pego o cabelo de pessoas Que cabelo cresce Aí vou cacheando Vou fazendo vídeo Porque tem muitas pessoas Que só acham que cabelo bonito É cabelo liso, né? E aí eu vim pra mostrar Que cabelo cresce pode ficar cacheado Sim, mano Eu moro em Tailândia Só que eu tô aqui em São Paulo Tem um mês Tailândia? É Tailândia é Pará Você vai ganhar dinheiro aí As pessoas procuram É isso aí Isso aí, galera Vocês estão vendo Já estamos chamando a atenção Da galera aqui Eu filmo a galera ali Tudo parado ali pra olhar E é isso Tá só começando Então, rapaziada Nessa energia aqui agora Eu vou estar Separando o cabelo dele Pra gente estar passando o creme E começando a fazer o ato Do dedo liso, beleza? Então eu vou separar aqui Música Tchau Tchau Achei, como é que faz o negócio? Fiquei pesquisando e apareceu o canal dele lá. Foi. Legal né cara? É. Aí quando eu fui ver ele tava pra cá. Você pegar o cabelinho e fazer o que você tá fazendo, tem que ter muita paciência. Tem que ter paciência né cara? É paciência. Esse aqui no cabelo todinho vai ficar bem cachadinho. Legal. Bacana. É bom que você põe no outubro depois né? É tudinho. Apareceu uma galera querendo que eu cortasse o cabelo deles. Veja. Tô cortando aqui não mano, só cacheando mesmo. Tá só cacheando pô. Tá cacheando. Tá cacheando. Interessante aqui, quem vai passando já vai olhando, já vai gostando então. Eu ainda tô cacheando o cabelo dele aqui na parte de trás ó. Como é que tá ficando aqui o cabelo dele ó. Ficando bem definido. Então vem acompanhando passo a passo aqui. A gente vai tá vendo aí que tá passando algumas pessoas pra elogiar, pra falar o que acha. Mas é isso galera. Tamo cacheando o cabelo aqui. Tá ficando sensacional. Fica até o final do vídeo. Temos terecho lá. Terminou muito jeito. Estamos encaixando aqui. Pega essa parte da lateral aqui agora. O pessoal passando. Porque é bravo. A mãozinha ali gostou ali Foi lá, Rafael Lohan Você coloca lá pra pesquisar, coloca lá no áudio Aí bota Rafael Lohan Vai aparecer no canal já pra tu Rafael? Rafael Lohan Olá, olá, olá Olá não, olá Lohan Lohan Olha o cabelo, tá ficando com o cabelo E aí, mano, o que você acha da experiência? A experiência única, né, mano Gostando bastante aí Vejo o discurso do Rafael aí Tentando ajudar o pessoal aqui da comunidade E que as pessoas venham De conhecer, né Assumir o seu cabelo natural Sendo cacheado, grispo, riso E muitas pessoas deixam Realizar o cabelo Sendo que você pode deixar ele cacheadinho, natural Mas, Yara, quase finalizando aqui O cabelo do nosso amigo aqui Falta só essa parte da frente Então vamos terminar aqui logo aqui E mostrar pra vocês o resultado final Que eu sei que vocês estão ansiosos Então acompanha aqui o passo a passo Aqui na frente você tem que ter Uma paciência a mais Porque a frente do nosso cabelo tem que sair top Tem que sair perfeita Se você tá assistindo esse vídeo Deixe o dedo no like Pra ajudar esse trabalho Eu sempre faço esses vídeos Também se inscreva no canal Porque nesse canal eu te ajudo Tu cuidar do teu cabelo Sendo ele crespo ou cacheado Igual eu tô ajudando meu amigo aqui Posso ajudar você um dia, hein Então vem que vem Se inscreva no canal E seja bem-vindo à Arte Cacheada Pronto, rapaziada Acabei de finalizar o cabelo dele Agora chegou a parte mais importante Que é a parte que a gente solta os cachos Então vamos lá Música 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 Então galera Esse tá aí O cabelo do nosso amigo aí Ficou super definido galera Fiz um corte degradê aqui É... Americano Que é o corte aqui Na parte da fonte Aqui atrás da cabeça Que fica bem estiloso Com o corte dele Olha só esse cabelo galera Ficou super definido Ficou brilhoso Dá o giro pra gente Sessenta aí meu amigo Olha esse corte Sensacional, hein galera Checaram pro completo aí No cabelo do nosso amigo aí Ficou top demais E aí mano, gostou? Gostei mano Bastante feliz aí Ficou bem definido E eu gostei bastante Isso aí mano Tamo junto Tamo junto Então é isso aí galera Esse vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Compartilhe esse vídeo Com seus amigos aí Porque tem um cara aqui Que tá feliz demais Com o cabelo dele O cabelo dele ficou top demais Definido Ficou top né galera Que vocês estão vendo aí E aí Deixa nos comentários aqui Se você sempre gosta De vídeos como esse Pra me trazer mais e mais Cachorro cabelo de outras pessoas Enfim galera Obrigado por assistir até aqui É nóis Tamo junto Vou deixar o Instagram aqui Todos aqui na descrição O meu e o dele Pra você acompanhar Fechou? É nóis Tamo junto e Valô!